Agora eu quero falar sobre alvos no mercado, porque a janela abre dia 18 e é claro, o Vasco já começa a se mexer, os bastidores da colina já começam a se agitar. Mas antes da gente falar sobre os jogadores aí que podem ser alvos do Vasco da Gama, eu quero mostrar as palavras do Maurício Souza ontem após a partida, ontem não, anteontem, contra o Novo Horizontino. Na zona mista ele foi perguntado na entrevista coletiva sobre reforços, contratações que chegariam ao Vasco no meio do ano. E ele respondeu, o Vasco tem alvo no mercado? Fala daí, Maurício Souza. A gente, o bom jogador sempre é bem-vindo, mas isso é um assunto que a gente trata internamente, o Brasil, a diretoria, ela está toda focada em, claro, se conseguir, se puder qualificar ainda mais o elenco, o que na minha opinião já é qualificado, são atletas que até agora a gente só tinha elogios a eles, a partir do momento que vem uma derrota, é claro que é possível que as críticas comecem a chegar, a gente comece a falar em reforços, mas o departamento está atento, caso seja possível, e é claro que o Vasco quer ter sempre jogadores qualificados no elenco, porém eu não vejo isso hoje como uma necessidade extrema. Então, como vocês viram aí, o Mauricinho deixou bem claro, abre aspas, a diretoria está focada nisso, e claro, se puder qualificar o elenco, é sempre bom. Palavras do próprio treinador do Vasco da Gama, que informou que o departamento de futebol está atento. Ou seja, tem nomes aí que já circulam, a diretoria vascaína, o departamento de futebol do Vasco, o Vasco vai sim, principalmente se já tiver com a empresa norte-americana dentro do clube, tentar buscar novos reforços nessa janela que abre dia 18 de julho, e hoje dia 1º é uma corrida contra o tempo, de ir ao mercado, de procurar reforços, de adiantar as negociações, para assim que abrir a janela, o clube no caso, já que estamos informando sobre o Vasco, já vem estar com tudo encaminhado para só confirmar, anunciar, regularizar e o atleta entrar em campo. E para fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí, deu a louca em um dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, o 1xbet, eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você, que está inscrito aqui no canal Cortes e Notícias do Vasco, que são o seguinte, o primeiro, todo o valor que você depositar lá, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado, e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana, ou seja, se você botar 10 reais, você vai ganhar 20, se você botar 100 reais, você automaticamente ganha 200, e o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois Pix para todo mundo, que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco, então você vai participar do sorteio de um Pix de 1.000 reais e outro de 500 reais, então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado, e faz um depósito mínimo lá de 5, 10, 20 reais para fazer sua aposta no nosso Vasco, demorou? Tamo junto de vascaíno, se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, e compartilha com os amigos, com a galera vascaína aí, espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco, valeu!